Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês o tour pelo apartamento novo e o Ricardo tá gravando. Esse é um momento muito idórico, depois eu vou mostrar ele. E vamos começar, aqui é a entrada, não tem nada, é simples. Aqui tem um painão da TV que ficou aqui e a gente introduziu com uma TVzinha pra testar a TV a carro. Esse painão aqui é de vidro e nós não sabemos melhorar o que é com ele, o pai, o dar o stay. A gente comprou hoje há duas banquinhas pra gente ter onde sentar. E pra cá tem... Aqui é a nossa sala de jantar, então ele atrás tem um espelho gigante. E enorme. Tá. Aqui é a nossa churrasqueira, ela é bem grandona, então aqui tem churrasqueira, uma pia, a gente vai colocar alguns móveis mais pra frente. Ainda tá sem nada, mas a gente gostou bastante do lixo de tijolinhos assim. A gente pretende colocar alguns armários. O ex-dono deixou pedir pra gente ficar nessa coisa horrorosa do Corinthians, que não vai ficar aqui. E ela é bem grandona. A gente tem... O amor não tá filmando, esqueci. Por que? Mentira. A gente tem essa sacada toda fechada de vidro, que é muito boa, porque daí entra poeira, sabe? Essas coisas. Ele é toda fechadinha aqui. E tem mais um espaço. E esses outros tijolinhos aqui que eu quero fazer com flor aqui, arminhas, algumas coisas. Colocar uma meia zona bem grande aqui ainda. E agora vamos pra cozinha. A sala da própria cozinha, essa porta aqui, ela já tá toda amabilhada, com armários, tudo. A gente só teve que mexer um pouquinho aqui, ó. Diminuir um pouco esse armário, pra aumentar esse espaço, porque aqui é a nossa geladeira. E daí precisa aumentar um pouquinho o espaço. Mas ela já tem todos os armários, já tá tudo prontinho. Fala que eu só uso eletrodoméstico mesmo. E só. Já tem tudo bonitinho aqui. Tá meio sujinha, porque eles estavam mexendo. Mas essa é a nossa cozinha. Ah, nossa lavanderia, eu vou mostrar meio por cima, porque tá muito bagunçada. Então, ela também é bem grandona, muito pouco. Mostra pouco a hora, tá bagunçada. E aqui, a gente tem um armário da lavanderia. Aqui, eu fiquei com um armário, ó, pra colocar comida, levantimentos e tal. E aqui, nesse outro armário, é produto de limpeza. Já tem umas coelhinhas aqui dentro, de produto de limpeza. Mas esse armário também já tava aqui. E aqui, é a porta que sai... que sai pra fora, né? Ah, que sai pra fora. É, que sai pra fora. Você já saiu pra dentro, já, alguma vez? Ah, tá. E, olha, amor, ela deixou um baralho. É. Mas eu não tinha visto, né? Ela deixou um baralho. E agora, vamos conhecer os quartos dos banheiros. Aqui, a gente sai da sala, vem pra um corredorzão aqui. E a primeira coisa que a gente vê é o banheiro de visitas. Que, na verdade, ele vem ser um banheiro pro Ricardo, entendeu? Gente, o Ricardo quer que eu mostre a patente, que é a patente. Ó, você faz assim, ó. Ela abaixa. Ela não bate. Ih, amor, ela parou. Não parou, não. Parou. Parou? Ó. Bom, então a gente queria mostrar pra vocês o banheiro também. Não tem nada, gente. A gente não trouxe nada ainda. Tá no cru. Mas esse aqui é o banheiro de visita. Então, ele é assim. É, falta o chuveiro. Né, falta o chuveiro. Aqui a gente comprou um protexinho pra lavar a mão. Mas esse é o banheiro de visita que o Ricardo vai acabar tomando banho aqui, porque ele é maior que o nosso banheiro. Então, ele vai acabar tomando banheiro que não cabe no outro banheiro. E agora, tem o quarto de... o escritório do Ricardo e o meu quarto. Como vocês querem ver? O que vocês querem ver, amor, primeiro? Quer mostrar o seu ou o meu primeiro? O meu? Então, agora vocês vão entrar no meu futuro closet. Que é este quarto rosa. Esse daqui é um quarto que era de uma menininha. Então, tem papel de parede rosa, tem papel de parede de estrelinha. E aqui é uma amostra. Tem um armário gigante aqui. Que eu vou reformar, vou abrir ele todo, deixar ele aberto. Ali também tem algumas... é... o gifes pra colocar algumas coisinhas e tal. E aqui tem tipo uma penteadeira que eu vou reformar também. Vou tirar esse daqui da TV e colocar uns espelhos. Vou tirar esse papel de papel... Vou tirar esse papel de parede rosa. Que fica muito pesado. Mas, é isso. Ele é pequenininho, mas acho que vai ficar bem legal fazer um closet aqui. E agora, o quarto do Ricardo. Diz ele que vai fazer o escritório. Vamos ver o que ele vai fazer aqui. Esse aqui é um quarto que a gente não vai mexer muito. A gente gostou dele desse jeito. Ele é todo de móveis mais madeira e tal. E esse papel de parede também a gente não gostou. Não liguem as bagunças. São uns presentes que a gente já recebeu. O papel de parede que é super fofinho. E tem esse guarda-roupa novinho que também tem esse espelhão que dá pra fazer looks no dia. E aí, aqui vai ficar algumas coisas também da casa. Mas o Henrique vai montar mais um escritório. Ai, gente, olha isso aqui. Não aguento. E a gente vai colocar uma cadeira, uma mesa pra ele no escritório. Pra fazer um escritório. Um mini escritório dele aqui. E agora, vamos embora. Bom, e esse aqui é o quarto do casal. Ele é bem aconchegante. Bem gostosinho. Aqui vai ser o Pai Lá do Terjean. A gente ainda não sabe como vamos fazer ainda. E... Vamos lá. Vamos ver se eu for lá. Aqui ela deixou já uma cômoda pra gente. E a cabeceira. Que a gente não sabe se vai ficar. Esse papel de parede também a gente vai tirar ele. Vai colocar outro papel de parede que a gente não gostou. E... Olha que legal a gente cortina. Eu não sei o que fazer isso. Bom, então... Esse é o quarto aqui. A gente vai colocar uma cômoda bem grande. Pra deixar bem... Bem legal. E tem closet aqui. Ela dividiu com essa parede aqui, ó. O closet. Esse daqui que ele é super branquinho. Só cabelo aqui dentro, ó. O Ricardo não vai caber daqui. E daí, ó. Ele é bem grandão. Aqui tem bastante coisa legal. Aqui também. Mostra o espelho, amor. Tem um espelho aqui. Bem grandão. Toda a parede. Dá pra gente se olhar. E aqui também, ó. Tem mais lugares. Então, esse é um mini closet, na verdade. Mas que é bem legal. A luz também é uma boa. E esse é o banheiro do casal. Ele é igualzinho em outro mundo. Muda muita coisa. Só o box que é um pouquinho mais apertado. Aqui. Falei que o Henrique não vai caber aqui. Ó. Vai ser do carro aqui. Não, vai ser do carro. Você fica desconfortável. Olha. Acho que eu vou bater a mão toda hora aqui. E que é pequenininho. Mas. É a mesma coisa do outro banheiro. Depois a gente dá um enfeitadinho. Pra ficar mais legal. É isso. Esse foi o tour pelo nosso apartamento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar joinha. E eu vou gravar ainda muitos outros vídeos pra vocês. De reforma. De mudança. De tudo mais. Pra vocês ficarem junto com a gente. Nessa nossa nova etapa. Tá bom? Um beijo. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. E dá seu joinha pra ajudar a gente. Tchau. Amor, você precisa de um sofá? Eu preciso. Tá difícil aí o negócio? Tá difícil o negócio aqui. Manda tchau pro pessoal, amor. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.